Na Avenida dos Andradas, um cavalo no meio da via foi atingido por um carro. Felizmente, a condutora não se feriu. Já o animal segue bastante ferido. Após o acidente de ontem, um boletim de ocorrência foi registrado como abandono de animais em propriedade alheia. Retrato de uma situação recorrente em Ribeirão Preto. Animais de grande porte soltos em vias públicas. Ao voltarmos ao Jardim Piratininga, o flagrante, o animal atingido seguia amarrado a uma árvore com a pata bastante machucada. Repare a dificuldade que ele tem de caminhar. Uma das patas, envolta em um pano, estava sangrando. Durante a gravação da reportagem, aqui na Avenida dos Andradas, a proprietária dos animais, já qualificada pela polícia, não quis gravar a entrevista e mostrou irritação com a nossa presença. Repare que dois animais estavam amarrados a uma árvore no canteiro central. O cavalo atingido aparentava estar com bastante dor em função da pata machucada. A cada passo, o animal apresentava dificuldades. Sempre tem cavalo, vaca. Às vezes no meio da rua. É, sempre passando no meio da rua. Ainda mais uma avenida dessa movimentada. É muito perigoso. A avenida, em alguns momentos, é de grande fluxo de veículos, o que representa um grande risco aos motoristas e também aos animais. Muito perigoso. A gente corre muito risco. Principalmente, trânsito, né? Muito trânsito por aqui. Frequentemente tem cavalo, vaca, cabrito. É direto aqui no trânsito. Inclusive, esses cruzamentos estão perigosos também. Ainda vem mais animal solto na via e está mais perigo ainda. Outros vídeos também enviados ao Jornal da Clube denunciam a situação. Repare que até cabritos foram flagrados na avenida. Eles caminham tranquilamente, colocando em risco suas próprias vidas e também a de outros motoristas. Davi Florin para o Jornal da Clube. Em nota, a Transerp informou que irá encaminhar agentes de trânsito para sinalização e retirada dos animais da pista. Transerp informou que irá encaminhar agentes de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização. Transerp informou que irá encaminhar agentes de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização de trânsito para sinalização. A CIDADE NO BRASIL